Música Mais um grande combate aqui pra você na primeira edição do School Fighting Championship E pra comentar essa luta também está aqui o Vinícius O que dizer sobre esses dois grandes atletas Vinícius Jordi Reis versus Michel Souza É, o couro vai comer, dois atletas da região aqui de Duplo de Caxias Dois atletas de grandes equipes, de grandes profissionais que trabalham com eles Vai ser boa essa luta, expectativa boa hein, isso é um grande combate Esse é um grande combate que você confere agora, já o início aí do primeiro round Serão três rounds de cinco minutos, vem com tudo ali Já o Jordi Reis Vai tentando cinturar, levar pro solo ali o Michel Souza Ficou no chão ainda E por baixo vai tentando sair ali o Michel Andando em situação um pouco meio, um pouco complicada ali do Jordi E aproveitando pra aplicar ali uns golpes no rosto do Michel Ali vai bem o Michel Tentando puxar a perna ali E aí o Maguetor fez o giro, vai tentando ali uma chave no tornozelo do Michel Michel vai ali segurando, vai fazendo o cara... E aí o Maguetor não resistiu... Vence a luta Jorge de Reis Venceu e muito bem É, já esperava esse combate mais no chão Porque ambas as equipes tem professores que são na prática do Jiu Jitsu E deu o Jodias de São João Parabéns pra esse atleta Saiu numa chave de calcanhar Lesionou o atleta ali que demorou a bater, né? O golpe já encaixado Mas... Aí a torcida dele aí agora comemorando com o campeão Muito bom, muito bom atleta Aí ele vai lá pra galera Sendo abraçado praticamente por toda a torcida O Jordi Reis E conquista aí Uma grande vitória Agora vamos aí para o resultado oficial O Jordi Reis E aí E aí E aí E aí E aí